E aí? Como é que ele tira o ciro aqui? Tira aí. Vem. Tá muito triste ele. Você tá feliz? É. Por quê? Vamos ficar aqui, porque senão vem cá. Tá bom. Tá feliz? É. Papai. Nesse momento ele achou um brinquedo ali. Meu Deus. Fala, galera. Beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? Hoje, noite de Halloween. Que isso, pai? Acho que não. Acho que não? Ó, dá a mão pra amanhã. Tá com medo? É. Bate aí, na porta. É. Pergunta se tem gente aí. Oi. Vamos. Vamos tirar o sapato? Vamos lá. Oi, pai, vai. Oi, pai, vai. Tudo bem? O esqueleto. Não é assim com o esqueleto. Fala esqueleto. Oi, Tchau. Tudo bem? Vamos lá e tudo? Olha. Tem um esqueleto para lá. Olha, Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá feliz, Tayla? Sim. E você... Você tá feliz, filho? Tá feliz? O que é isso? Uma bola de paquete. Que da hora. Paquete. Tava com saudade dele, Tayla? Sim. Então tá bom. Que lindos, gente. Que lindos. Que lindos. Que lindos. Que lindos, galera. A verdadeira. Dolo. Quem são? Quem é você? Marte melião. E você quem é? Bom... Eu. Como chama ele? Ô Bobi! Ô Bobi. Ô Bobi. Ô Bobi. Vamos lá. Acho que fala ser o Bobi. É o Pedro? É o Pedro, não é a Thayla? Não. Nossa, você que foi se transforma. Tamo indo embora. Vocês viram aí ele se divertindo pra caramba com a Thayla, brincando e tudo. Mas ele ficou. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo um teste de como que ele vai se comportar, né? Dormir na casa da avó Lee, do tio Will, ficar lá com a Thayla. E é diferente pra gente, assim. Muito diferente. Muito diferente mesmo. A mamãe... Não consegue nem falar. É muito estranho. A gente desceu no elevador, no silêncio. A gente entrou aqui no quarto, no silêncio. A gente vai chegar em casa agora, outro silêncio. E por que a gente tá fazendo esse teste? A gente não sabe quando que a Cecília vai nascer, que horas vai nascer. E ele vai precisar ficar com alguém. Então, a gente preferiu já acostumá-lo. Porque ele nunca passou uma noite longe da Lígia, principalmente. De mim, recentemente eu tive que me isolar. Mas nunca passou, nunca passou uma noite longe dos dois. Essa vai ser longe, entre aspas, né? Porque a gente mora muito perto aqui. Mas é a primeira vez que ele vai dormir fora. E fácil não é. Só choro no canal, né? E ela, mais uma vez, tá chorando aqui. Mas faz parte, né? Mas ele tá bem. Ele ficou muito bem lá. Assim, a gente falou, vamos filho, vamos embora. Aí ele, não, não. Aí eu falei, então você vai querer ficar aqui? Aí ele, é, vou ficar aqui. E na cama da Tyler, ele já falou, a minha cama, super familiarizado lá. E ficou muito tempo, né? Sem esse contato com a família. E hoje que voltou a ter esse contato. E vamos ver, né? A gente tem aí a noite inteira pra saber como é que foi. Se vai chamar pela gente, principalmente pela Lígia. Porque ele sempre chama pela mamãe, mamãe, mamãe. Não adianta. Por mais que ele fique comigo ali todos os dias, tal. A ligação que se tem com a mãe é... É algo sobrenatural. É algo divino. É algo lindo demais. É algo... Mas vamos lá. Vamos pra casa. A gente sabe que ele tá em boas mãos. A gente só tem a agradecer a nossa família. Que sempre tá ali apoiando a gente. A gente não tem nem... Sabe? Faltam palavras pra agradecer. As avós, né? O Votuca, os tios, as tias. Sempre dando esse apoio. Vamos? Então vamos lá. Até mais. Você já tá cansado, não? Não. Não, não. Tá cansado, Pedro? Cuidado com você aí pra trás. Cuidado. 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 Desmaiou, Pedro? Olha. Hã? Mudou no pau. Hã? O chubarão falou pra você. Ele tá falando com você. Cuidado. Tudo bom? Bate aqui. Bate aqui da minha mão. O Aladim tá indo encontrar a princesa Jasmine. e, de repente, pai da Jasmine não gosta muito do Aladim. Tá brava. Tá brava essa? O que foi, gente? O que aconteceu com vocês? Pedro tá com sono, Pedro? Tá bem forte. A luz tá bem forte. O Pedro vai dormir? O Pedro e a Tayla? Bom dia, pessoal. Acordamos agora há pouco. Só deu tempo da gente tomar banho. Nós estamos indo lá pegar o Pedro. Ele já acordou. São... Que horas são agora, amor? Às 8 horas. São 8 horas da manhã, mas... A tia K falou que... 10 horas da noite. Ele acordou... Mas 7h20, amor? 10. É. A tia K falou que ele acordou 7h20 da manhã. Foi dormir... Duas, duas e pouco. E acordou 7h20 da manhã. Vamos lá. Encontrar que a saudade já... Já bate aqui. Valeu. E aí, mamãe? Feliz? Feliz. Deu sério. Eu choro porque eu tô grávida. Não é por causa disso, não. Não é. Ah, ele faz falta, né? Demais. Não posso nem falar que eu choro de novo. Eu ouvi o marido falando que só deu tempo de tomar banho. Ele só deu tempo de tomar banho. Porque eu acordei antes das 6h. Já fiz arroz. Já tirei a roupa do varal que tava seca. Que não tava seca. Botei pra secar. Já tirei da secadora. Dobrei. Guardei. Arrumei as coisas. E tô só de butuca no celular esperando o pequeno acordar. Então, ele... Ele tô conseguindo. Ó, tomou banho. Tá bonitinho. Eu também tomei. Mas... Não só tomei banho. Estamos chegando. Ele ainda me vai pelo caminho mais longo. Eu quero matar. Não, tava fechado. Você mandou a farola ali. Esse elevador é demorado. Pelo amor de Deus. Olha, nunca recebi tanta fila pra comprar pão. Quanto mais pressa você tem, parece que as coisas mais demoram. Aí a gente vai cegar e ele vai falar, não, quero ficar. Ai, não duvido nada. Uhul! A porta tá aberta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem chegou? Ai, meu Deus. Sai. Ai, meu Deus. Ai, que feliz. Ai, que saudade sua, filho. E aí? Tu brincou uma caramba? É, eu comi. Eu não comi. Como é que é? E tu? Que legal, Pedro. Viu, você tá brindão, tá? Vem eu fazer isso com a garotinha. Vem fora. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Obrigado, viu, mãe? Vocês devem estar tudo bem, né? É louco. Obrigado, Tayla. Com cuidado, meu Pedro. Gente, eu ia me muito engraçado. A gente não falou isso agora de manhã de muito. É muito inteligente, né? Eu acho. E ele sabe o humor, ele sabe o humor. Ah, não vai fazer o humor. Tá, tá tudo certo, amor. Tá aí no chão. Mas se você vai guardar? É inteligente, então puxou a mãe, né? É, puxou a mãe. Eu quero o papazinho. Ah, não quero o papazinho agora, filho. Puts, agora ele quer o papazinho. Eu te amo muito, filho. Quatro é lindo, não é, Tayla? De quem é esse quarto? Olha, o bolo. O bolo, filho. Quem fez esse bolo pra você? Não sei. Não sabe? Eu acho que eu sei. A Tayla. Olha o bolo. Olha. O bolo pra mim. Ai, filha. Caixa de halloween. O quê? Caixa de halloween? Uma moto. Uma moto. O rei que te anda... Eu não vou... Biii! Vamos calar o nosso lado. Bota aqui o cara. Bota aqui o cara. Bota aqui o cara. Porque as vezes pode virar, ou relatar em chão, ou fazer... Fica com o cinto. Fica com o cinto. Fica com o cinto. Eu vou pegar você. Eu já comprei na mesma forma. Eu não vou pegar o nome. Só nesse pedaço, tá? Só nesse pedaço, tá? Eu já comprei. Opa! Tá, não tem nada. Vem aqui. Eu vou pegar duas delas. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um abraço. Vai lá. Mais rápido. Radical! Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Opa! Acontece. Desce. Pra cá. Eu quero brincar aqui. Ele quer brincar aqui, ó. Nem quando a gente veio embora ontem. É, quando a gente veio embora ele não tava chorando. Então tá tudo bem, né? Foi bem cuidado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. É. Voli. Tia Ká. Tio Will. Enzo. Tayla. Fê. Falei todo mundo, né? Obrigada. Obrigada pelo carinho. A gente fica tranquilo. Ó. Ele quer voltar, gente. Ele quer voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Deu certo. Então Cecília pode vir. Já tá mais um, mais uma etapa concluída. Se gostou do vídeo, já deixa um like pra gente. Mamãe, eu quero um vídeo. Ele tá caindo de sono também, tadinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.